E aí galera do Fino TV, eu tenho a honra de receber uma representante da cena drag, que é a dona de Natal. Com vocês, Caia. E aí meus amores, tudo bem? Me rei de janeiro em dois meses, como é que é Natal? Natal é um beijo, um abraço, um cheiro no pescoço, uma apertadinha na cintura. Ai, que delícia. Gente, a Caia tá fazendo uma tour de divulgação do seu trabalho aqui no Sudeste, né? Ficando uma temporada em São Paulo, Rio de Janeiro. Conta pra gente. Então, a gente veio passar esse mês de março pra abril aqui em São Paulo. E aí tá fazendo vários shows. Tem show em BH, tem show em Governador Valadares, Vitória. E aqui no Rio, São Paulo, tem vários lugares, tá bem tudo. Tá sendo bem bapho. E aí bebê, vai chupar ou vai lamber? Vai morder ou vai bater? Me fala, quero saber. Em um ano, E aí bebê, tá com quase 5 milhões de views no YouTube. Sim, pois é. Um dia desse eu abri, eu falei, porra, que já tá chegando em 5 milhões, que eu não tava nem acompanhando. Porque já faz tempo, né? Eu nem lembrava mais. Mas eu fiquei bem feliz. É um número bem grande, assim, pra mim. Eu acho ele bem bapho. Um recado pras que gostam de sair falando mal. O amor não adianta, eu sou a dona de Natal. E você meio que é o maior expoente do Nordeste da cena drag. Lógico que a Pabllo, ela é também do Nordeste, porém ela não mora lá. Você mora em Natal e trabalha muito nessa cena regional, né? Sim, é bem legal fazer esse tipo de trabalho lá, porque eu conheço várias outras drags que são do Nordeste também. E acabam não botando tanta fé que pode dar certo, sabe? Por conta da distância, das limitações e tal. Gente, passagem pra Natal. Olha, é mais que 300 reais, gente. Sabe aquele meme? É mais de 300 reais. É mais de 300 reais. Você lançou a sua música e você não esperava sucesso, como você falou agora, já tá com quase 5 milhões. Aí veio o próximo trabalho, que foi o seu EP, e tem o clipe de Bumbum Tremendo. Isso. A gente fez o clipe de Bumbum Tremendo e tal. Uma aposta mais pro carnaval agora, com a pegada mais diferente da primeira música. A repercussão também foi bem legal. A gente tá perto de chegar em 1 milhão no clipe. E também nos shows que eu fiz no carnaval, o público demonstrou um retorno bem legal em relação à música, em relação ao repertório novo. Foi tudo. Fofoca pra nossa câmera aqui do Fino. As drag superstars do Brasil, tipo o Pablo, a Aretuza, a Glória, a Lia, a Pepita, enfim, Pepita não é drag, é trans, mas enfim, ela tá nessa cena. Elas te abraçaram? Como é que é a sua relação com elas? Ai, foi tudo. Desde o início, elas sempre me trataram super bem, me abraçaram, me acolheram, sabe? Deram super apoio. Eu conheci a Aretuza quando eu participei do Amor e Sexo, aí eu conheci a Pablo primeira vez também lá. E a Aretuza já me deu uma moral, falou várias coisas positivas. Do mesmo jeito a Lia, quando eu conheci ela, que ela fez show em Natal. E assim, do mesmo jeito com a Pepita, com todas as meninas, sempre deram maior força. E eu acho bafo isso, que o meio é super unido e a gente acaba se fortalecendo entre si. E isso é muito mais propício pra crescer, né? Pra que todas cresçam juntas e a gente consiga formar uma cena assim, bem bafo no cenário drag musical. Uma vez piranha, sempre piranha. Piranha eu sempre, eu e de serra. E aí você vai se mudar pro Sideste, é isso? Então falando por aí que você vai trabalhar aqui com os projetos novos. Conta pra gente os próximos passos da Caia. Eu tenho toda uma vida lá em Natal e tal, mas eu quero muito me organizar pra, tipo, trazer tudo pra cá. E, enfim, botar a mão na massa e trabalhar bem muito. Tô sabendo que antes de você virar uma drag superstar, você era atendente de telemarketing. Exatamente, eu trabalhei com telemarketing acho que 10 meses, mais ou menos. Foi o que eu aguentei, assim, depois eu não aguentei mais. Sutei o pau da barraca, escolheu a barba dos clientes na linha até me demitirem, fui embora. Aí resolvi sair da empresa e começar a me montar e fazer drag. E tamo aqui até hoje. E levando um pouquinho mais de putaria lá pro Nordeste também, né? Que a sua música, ela tem umas pegadas bem safadas. Eu gosto da putaria, gosto da sacanagem. Eu acho que é sempre bom, assim, dar uma pitadinha de putaria mesmo nas coisas. Eu amo. A gente tá muito feliz de receber você aqui no Fino hoje. Eu sei que você acabou de fazer um show estourado aqui na Festa Mara, no Rio de Janeiro. E é isso, gente. A gente quer te ver mais aqui no Rio. Ah, e eu também quero muito voltar. Eu adoro a vibe da do pessoal daqui do Rio. Eu já vim algumas vezes. E, enfim, por mim, eu tô sempre aqui. Volto sempre. E é uma delícia, porque ela tem esse sotaque gostoso de Natal. A gente vem com o nosso carioquês, o negócio, entendeu? É a união de todo mundo. É um match, é um match, já. E aí, pessoal do site Fino, aqui é a Kayakon, que eu tô passando só pra mandar um beijão pra todos vocês. E aí, pessoal do site Fino.